Caríssimos e amados irmãos de nossa comunidade evangélica, de nossa linda rainha da Borborema, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quero trazer um texto das Escrituras Sagradas na Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que assim está escrito, porque todos tropeçamos em muitas palavras, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Todos nós também sabemos que o único varão perfeito, que nunca tropeçou em palavras, que viveu como homem nesta terra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos concordam comigo. Portanto, meus queridos irmãos, eu venho humildemente, pois antes de ser pastor eu sou crente, e humildemente eu venho pedir o meu perdão, as minhas desculpas a todos os nossos queridos e amados pastores, juntamente com suas igrejas, das mais diferentes denominações, na cidade de Campina Grande, e por que não dizer em todos os lugares? Esse pedido é por palavras que julgamos indevidas, que eu mesmo as considero duras, proferidas por mim, em uma reunião na cidade de Abreu e Lima, Pernambuco. Reconheço que foi por excesso de zelo, e entendo perfeitamente que o zelo não pode ser maior do que a prudência. Todo ser humano, ele tem livre arbítrio para escolher a igreja onde queira cultuar a Deus, independentemente dos seus usos e costumes, desde que a doutrina seja a doutrina de Deus. Há aqueles que me conhecem de longe, outros me conhecem um pouco mais de perto, e outros me conhecem de muito perto. E todos que convivem comigo sabem muito bem do carinho e apreço que tenho por todos os santos que estão esperando a vinda do Senhor. Na verdade, o meu respeito é por todos os cidadãos, independentemente de sua religião. Todos os irmãos das mais diferentes denominações em Campina Grande, sempre quando nos visitam em nosso templo central ou em uma das nossas congregações, são muito bem recebidos. A UMEB sempre é e sempre será bem-vinda à nossa igreja. Inclusive, eu quero aproveitar mais uma vez para deixar registrado as inúmeras orações de irmãos das mais diferentes denominações de Campina Grande, do Brasil e do mundo, que intercederam por minha vida quando estava à beira da morte no hospital. quero aqui nesta nota agradecer ao pastor Euder Faber e o pastor Luiz Vieira que me mandaram mensagens trazendo palavras de aconselhamento, porém, a fizeram com muito respeito. No nome do pastor Saúl Lafayette, presidente da UMEB em Campina Grande, estendo as minhas desculpas a todos nobres pastores, amigos e irmãos, dizendo-lhes que pode contar comigo para qualquer coisa. Eu agradeço a nossa nobre mesa diretora, a diretoria da nossa igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, na pessoa do pastor Dari Ferreira e todos os diretores, aqui nomeando também o nosso primeiro secretário da Comeade CGPB, pastor José de Osvaldo e todos os demais pastores e membros e congregados por todo o apoio. Quero dizer que até jovens de nossa igreja que me conhecem de perto se solidarizaram comigo me dando forças e carinho neste momento difícil. Quero agradecer minha esposa meus filhos e toda a minha família. Quero me dirigir ao nobre pastor Silas Malafaia o qual tenho meu respeito minha admiração por sua inteligência e coragem em defender valores cristãos em nosso país. E ainda me lembro que no ano de 1994 quase 30 anos atrás eu estive pregando numa cruzada Mossoró para Cristo o qual o pastor Silas Malafaia também foi um dos pregadores. O que eu quero dizer ao nobre pastor é que se eu orava pelo senhor eu vou orar muito mais pois eu provei um pouquinho o que são as redes sociais e o senhor tem provado todos os dias. Conte com as minhas orações pastor Silas. Paulo foi perdoado por Barnabé João Marcos foi perdoado por Paulo creio que assim que vivem os homens e mulheres de Deus que caminham para o céu. Concluo dizendo que ao longo de 40 anos tenho pregado e testemunhado a obra regeneradora do Espírito Santo em inúmeras vidas e que a Assembleia de Deus também é uma recicladora de vidas. Meu muito obrigado e espero carinhosamente o seu perdão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.